Oi pessoas maravilhinhas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez a gente tá 5 horas da manhã aqui trazendo novidade pra vocês, rapaz A Konami aí, como sempre aí, colocando servidor com sobrecarga aí Ela defabilidade, ela coloca pacote, mas não dá jeito nesse servidor Konami, vamos dar um up nos servidores, rapaz Já era pra eu tá aqui dormindo uma hora dessas, mas eu tive que esperar aqui 5 horas da manhã Eu digo 5 horas, pra algumas é 6 horas, porque eu não tenho horário de verão E só agora eu consegui entrar depois de 30 minutos dando sobrecarga Estamos aqui pro evento, gente, eu espero que o Arcano esteja aqui Eu acredito que vocês já devem ter descoberto pela capa aí, né? Mas eu acho que esse evento sim, vai ser com o Arcano Espero que a gente consiga desbloquear Área especial, vamos aumentar aqui o som, vamos lá Vamos ver o que é que vem de bom aqui, ó, se cabelo virar no modo de quento Desde já, se você acompanha o canal, se você gosta do conteúdo aqui, ó Se você gosta do esforço, deixa aquele like, se também não é inscrito, se inscreve Área especial crônica de duelista Vixe, agora, ó, olha o balão, rapaz, o balão agora Vou colocar um dirigível, dirigível modo Caraca, velho, que legal, velho Sobre erros conhecidos, não quero saber sobre erros Nova categoria de avaliação de duelo adicionada Devido a edição de O Dragão Alado de Ra, adicionamos a seguinte categoria Monstro Divino Caraca, então vai ter outros Monstro Divino logo aí, rapaz Conclui a invocação normal de um Monstro Divino, pelo menos uma vez em um duelo Placa 1000, obrigado Vixe, maninha, aqui é a crônica do duelo, hein Calma aí que a gente vai chegar lá A gente já sabia sobre esse Monstro Divino Vamos ver o que é que tem de novidade aqui Aqui é a chave, destrui 30 Monstros, beleza Eu quero saber sobre a placa do avião Eu quero atupelar também Vamos lá, gente, aqui é o duelo Hum, aqui, olha É igualzinho lá e o mutozinho Viva novamente as batalhas mais acirradas Cara, eu gostei disso, eu gostei Eu acho bacana Tomara que tenha premiações bacanas, né Vamos saber aqui as premiações que vai ter Porque realmente eu gostei Eu achei algo diferente, algo novo Nada se compara ao evento que teve do Pegasus Porque ali, ó, era lindo Mas eu também gostei desse Espero realmente aí que tenha bastante gema Lógico, como sempre aí E bastante conteúdo O único que eu digo conteúdo é cartas boas, né Ótimos cards Olha o Caiva com esse XU Ixi, o Obelisco apareceu O Otormentador apareceu, gente Não olhe pro meu olho, não Que tá vermelho É o horário Caraca, será que a gente vai conseguir pegar logo ele agora? Nossa Aí ia ser Churulipa show É quanto Yugi vê a tábua Esse farão antigo viveu há milhares de anos E se parece comigo Estive à sua espera, meu farão Ó Você enfrentará um inimigo como jamais vi Um inimigo com sétimo E último item do milênio Essa batalha será a chave para desbloquear suas memórias perdidas Churulipa show Estou todo arrepiado Os principais duelistas vão competir Em batalhas lendárias Olha ele aí Nenê Vamos lá pra gravar seu nome nas histórias Papito Ouça duelistas Vocês estão em batalha Na batalha da cidade Vem mim se a tua cabe Com esse cabelão assim mesmo Vem Nesse evento Jogue o dado para ir Nas áreas Junte fragmentos de dados No mundo de duelo Para jogar os dados mais vezes Viaje pelo mapa Da batalha da cidade Bônus de diária Hum Beleza Adorei Tio Tião Adorei Olha isso rapaz Olha isso Vamos lá Vamos ver da maneira correta Gente Vamos clicar aqui Aqui é a campanha Depois eu vou falar um pouco mais sobre ela Vamos lá Ixi Maria Dobro de chave Olha que legal Isso aqui é legal Dobro de chave Hum Interessante Dobro de chave Bakura no portão Cadê É esse aqui? Acho que é esse aqui que eu passei Hum Recompensas Vamos ver aqui a recompensas Vamos ver aqui O que a gente pode ganhar como recompensas Temos aqui o seguinte Pequeno Vanguarda Guerreiro Efeito Uma vez por turno Durante sua fase final Você pode mudar a posição de batalha desse card Não Não é legal Não é legal Né? Beleza Vamos continuar Porto Dominó Aqui o Arcana Acho que a gente vai desbloquear ele Acho que eu comecei a ver pelo lado errado Aqui temos a Mila A Maga Temporal A gente já viu essa maguinha Quando esse card é invocado por invocação normal Escolha o card baixado que o seu oponente controla E vejam O seu oponente não pode ativar a card de magia Ou de armadilha em resposta Ativação desse efeito Beleza Aqui a gente tem Demônio Mascarado Você pode invocar esse card Por invocação ritual Da A Maldição do Demônio Mascarado 3.200 de ataque Olha que legal Né? Ele tem um ataque parrudo Né? Aqui a gente tem a Guerreira Pantera É 4 estrelas? Esse card não pode declarar um ataque A não ser que você ofereça um monstro como tributo Não Já não achei legal Né? Pô, menos 4 estrelas Mas não Não gostei Beleza A gente tem aqui o Karibo Olha que legal Karibo É... Rapaz Aqui a gente tem um Arquidemônio de Gilfair Caralho Passando caminhão Virado no modo de cuenta aqui Quando esse card for enviado para o cemitério Você pode escolher um monstro Com a face para cima no campo Equipe o alvo Com esse card Esse monstro perde 500 de ataque Enquanto estiver equipado com esse card 2, 4, 6 estrelas É mais ou menos, né? Você pode equipar No inimigo, né? E aí o monstro do inimigo Ficar perdendo 500 de ataque Né? Beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Aqui a gente tem gema Ouro, ouro, ouro É, estou vendo bastante ouro, viu? Não... A gente tem aqui 50 gemas 90 90 120 gemas só Né? Não gostei da pena 120 gemas não, viu? Eu acho que devia ter que ter mais gema Mas tudo bem Vamos olhar aqui O que é que a gente vai poder ganhar aqui Vamos ver se aqui vai ter alguma coisa nova Aqui a gente tem o Guerreiro Pantera Aqui a gente tem a Mahavailo Esse card ganha 500 de ataque Para cada card de equipamento Equipado desse card Não, não é Não é legal O Hanimal Necrofia Se esse card for invocado Por invocação normal Coloca um marcador de magia Sobre ele Máximo 1 Você pode remover o marcador de magia Desse card E depois escolher um card de armadilha No campo E destruir esse card Beleza É... É bom, né? Deck controle Esse carinha pode ser utilizado Querendo ou não Só que ele só pode ser Botar o marcador de magia uma vez Se esse card for invocado Por invocação normal Coloca o marcador Pina que é uma vez só Mas beleza Aqui a gente tem a SR do demônio Aqui a gente tem o arquidemônio de Gilfer Já mostrou a vocês Temos aqui o nosso querido Karibol O chifre Muita gente gosta desse chifre Não sei que tentação Card precioso do além A gente já viu Aí temos aqui a Mila Carta ré A... A... O ritual, né? Uma adição do demônio mascarado Esse card é usado para invocação Ritual do demônio mascarado Você também deve oferecer como tributo Monstro da sua mão Ou do campo Cuja soma do nível seja igual a maior que 8 Beleza Essa carta ritual, gente Não é boa Beleza? Não gostei Ela só tem um ataque alto Mas hoje em dia ataque alto Não quer dizer nada Pequena vanguarda É... Aqui a gente não tem mais nada de tão bom assim Né? Canhão de vírus Ofereça como tributo qualquer quantidade de monstro em seu controle Que não seja ficha Seu oponente deverá escolher cartas de magia de seu próprio deck Em quantidade equivalente ao número de monstro Que você ofereceu como tributo E enviá-lo para o cemitério Né? Uma carta nova Mas beleza Aqui a gente tem gema, gema, gema Beleza Ali tá a lista da loteria Beleza Onde é que a gente vê agora? Recompensa Item de apoio Como é que eu vejo que a gente desbloqueia Detalho do evento Eu acho que seria aqui Vamos ver Obtenha um fragmento de ganância A gente já viu Dicas de card Vamos ver que a gente desbloqueia aqui A gente vai desbloquear o arcana Delícia Um duelista que aprende a habilidade de magos Como show de pesadelo Que coloca um card aleatório do seu cemitério em sua mão Só que é um card aleatório do seu cemitério A sua mão Mestre do mago Que permite que você coloque um card que permita Mago negro para a sua mão de fora do seu deck Beleza Eu achei essas duas habilidades não tão legal A não ser que a Konami resolva dar suporte para o deck do mago Ia ser legal A gente já conseguiu jogar com o deck de mago Eu me lembro na época das promoções de 3 estrelas Quando ela não era nefada A gente tinha um deck de mago bem bacana Do mago negro Será que a Konami vai resolver dar um suporte para o deck do mago Colocando arcana? Fica a dica Konami Coloca suporte de mago A gente gosta É mago negro É show da periquita Depois a gente tem aqui o nosso querido arquidemônio Glyph Glyph Eu não gostei muito desse carinha Mais ou menos na real E aqui a gente tem o R que a gente pode pegar Que é o Guerreiro Pantera Cadê o Obelisco? A gente não está vendo o Obelisco O Demônio Marcarado A gente tem aqui a Mila A gente tem aqui o Pequeno Vanguarda É realmente não está tendo o Obelisco A Mahalavala O Hannibal O Hannibal Não está tendo É realmente aqui Exemplo de conjunto Ele está botando aqui o conjunto Que é o Arquidemônio de Glyph Combando com ele se liberar Onda repressora Escolha um card de magia de equipamento Com a face para cima Que você controla Destrua o card de magia de equipamento E todos os cards de magia e armadilha Com a face para baixo Que o seu oponente controla Beleza Então essa carta vai ficar como? Quando esse card for enviado para o cemitério Você pode escolher um monstro Com a face para cima no campo Ah, eu estava lendo errado, gente Perdão Eu estava lendo errado Eu pensei que quando a gente descesse A gente já ia acertar o monstro A gente já ia escolher o monstro Que a gente queria E tipo Linkar ele Ele ia ficar perdendo 500 de ataque Não, não é isso, cara É Quando esse card for enviado Para o cemitério Você pode escolher um monstro Com face para cima no campo Equipe o alvo com esse card Esse monstro perde 500 de ataque Quando estiver equipado com esse card Então é diferente Realmente Pode combar com essa carta Que liberar a onda repressora Beleza Eu entendi Olha Eu gostando desse evento De antemão Por causa do Arcana A gente vai liberar o Arcana E porque a gente viu Mais um deus egípcios Eu espero que aquele Orto Aumentador A gente consiga desbloquear Esse show da periqueta A Konami Deixar a gente liberar ele Antes do final do ano Já pensou? Eu acho que não Eu acho que ela vai preparar Uma surpresa aí Pelo menos para o ano Em janeiro Quem sabe fevereiro Não sei ainda Mas como ela já deu O ar da graça Isso pode ser bacana Estou curioso para desbloquear Agora o Arcana Para a gente desbloquear O Arcana Basta a gente desbloquear Aqui a primeira rodada Passar pela primeira rodada Realmente estou virado No modo de quento De sono Gente Só queria trazer Esse conteúdo aqui Para vocês aqui Em primeira mão Porque eu sou fominha Eu queria saber O que é que tinha Cara Eu não aguento Então eu fiquei jogando Meio dotinha Até eu vir o evento Beleza Eu vou trazer esse conteúdo Agora exclusivo Em live Farmando a primeira rodada E farmando o Arcana E depois eu vou mostrar A vocês tudo Que o Arcana tem Beleza Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Aprova o canal Deixa aquele like Não se esquece De se inscrever Deixa nos comentários Para quando eu acordar Eu ver o que é que vocês acharam Desse novo conteúdo O que é que vocês acharam Da batalha da cidade Vocês acharam Que está sendo bom Você acha o que Eu achei que deu pouca gema Nessa primeira rodada 120 gemas só Eu acho que a Konami Estava sendo um pouco De pão dura Nessa pouca quantidade de gema Mas gente Por eu ver o Arcana Por estar desbloqueando Já gostei disso Espero que o Arcana Tenha cartas muito boas Para a gente poder pegar Desde já eu conto com o like Com as inscrições de você E com o compartilhamento No nosso vídeo Mais uma vez Tamo junto E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu E fui E fui